Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e a Juliette já começou o dia hoje, com uma novidade incrível, que vocês com certeza vão amar. Ela contou essa novidade em suas redes sociais, para todos aqueles que torcem por ela, é que ela agora se juntou a Morana. Pois é isso mesmo, a paraibana que está entrando com tudo, nesse novo projeto, e contou a novidade em primeiro mão, a seus cactos. É tanta coisa que a gente vai materializar em peças lindíssimas, falou a cantora toda feliz. Com essa mais nova conquista, confira a seguir, mas antes comenta aqui abaixo de qual cidade você está assistindo a esse vídeo. E também inscreva-se e deixe o seu like. Um grande abraço e até a próxima se Deus quiser. Bom dia, bom dia, já acordamos com uma notícia maravilhosa. Eu e Morana agora estamos juntinhas e desenvolvemos uma linha exclusiva para vocês. Olha, eu fui lá na fábrica de Morana, pensamos em cada detalhe, cada piercing, cada colar, cada pulseira, cada anel, cada peça. Com muito amor, trazendo essa mensagem de assertividade, de coragem, de tanta coisa que a gente precisa traduzir, materializar em peças lindíssimas. Então, essa era a novidade, vocês já estavam aí no Instagram de Morana, é Juliette, é Juliette, é Juliette. Pois sou eu, com muito orgulho, muito amor. Então, fiquem ligados, porque daqui a pouco, essas peças estarão nas lojas para vocês usarem e ficarem mais pertinho de mim e de Morana. E aí, vamos aproveitar para treinar. E aí, você dizendo ontem que meu cabelo estava mais claro. Eu acho que é a luz, eu não mexi meu cabelo não. Ó, mas eu gostei do efeito que ficou mais claro. O que vocês acham? E ele já está grande de novo. Lembra que eu cortei aqui? Estava aqui, já está aqui. Só que está desfiado, né? Para dar mais movimento. Está com as pontas desfiadas para ficar mais... Ele era muito pesado, eu ia fazer as coisas, eu não conseguia nem fazer. E aí, você já está aqui.